Música Existem hoje cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo, sendo que 1 bilhão passa fome. E desperdiçamos aproximadamente 1 terço da produção de comida mundial. Para alimentar tanta gente, é esperado um aumento de 60% na produção de alimentos, em apenas 4,4 bilhões de hectares adequados à plantação. O que significa que serão necessários 83 bilhões de dólares por ano em novos investimentos para alimentar a população e crescimento. Até 2050, a produção mundial terá que atingir 3 bilhões de toneladas de cereais e 470 milhões de toneladas de carne. Enquanto o consumo de álcool combustível passará dos 26 bilhões de litros atuais para 205 bilhões em 2025. Música Até os anos 70, o Brasil ainda dependia da importação de alguns alimentos. Mas com investimentos em pesquisa e inovação tecnológica, o Brasil aumentou a sua produtividade e tornou-se líder em alimentos, alcançando o quinto lugar em exportação do agronegócio em 2009. Música Nos últimos 10 anos, o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%. No país, esse aumento foi de 190%. O que pouca gente sabe é que muitos dos agrotóxicos ainda usados no Brasil estão na lista negra de outros países, o que prejudica a exportação. Música A pergunta que fica é Como o Brasil poderá continuar alimentando as pessoas do mundo? Música O investimento em novas tecnologias ambientalmente responsáveis é o futuro para garantir maior desempenho na produção, sem agredir o solo. Música Cuidando do meio ambiente através do desenvolvimento de produtos naturais para nutrição, proteção e performance das plantas. Música 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 Música